E aí galera, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje nós estamos aqui pra falar sobre finais, finais de A Escrava Isaura, porém de uma maneira um pouco diferente, porque a gente vai estar falando aí de um final que é só uma teoria, ele nunca foi ao ar, e também falaremos sobre o final que a Isaura vai ter na novela Escrava Mãe que vai estar estreando, ou já estreou, depende de quando você tá vendo esse vídeo, ok? Já te peço que você desça aqui embaixo, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilha esse vídeo e bora lá então, porque teoria é um negócio que o canal de A Escrava Isaura sempre foi quem matou o Leôncio, e a Record na exibição original lá atrás, ela resolveu gravar aí 5 finais diferentes pra novela. No primeiro final exibido, o assassino foi o Chico, no segundo foi a Rosa, no terceiro foi o jardineiro Belchior, no quarto, que não foi ao ar na Record, e sim num canal de TV fechada, foi a Malvina. Porém existe um quinto final que tá guardado a sete chaves, e ninguém faz a menor ideia de qual ele seja, ninguém pode dizer com certeza, eu sei qual é o quinto final da novela Escrava Isaura. Porém existem aí teorias que os fãs acabam fazendo, e uma delas é que quem matou o Leôncio foi a própria Isaura. E essa teoria tem como base aí, eu li alguns sites, que diz que em algumas entrevistas e algumas coisas aí, a Bianca Rinaldi chegou a comentar que ela gravou uma cena onde a Isaura matava o Leôncio por legítima defesa. Mas nós não sabemos se isso realmente é verdade, então fiquem abertos aí qual final vai ao ar. Eu acho que a Record aposte no final que foi ao ar na TV fechada, o final onde a Malvina mata o Leôncio. Isso porque esse final foi exibido em um canal que é a Fox Life. A audiência de TV fechada é muito mais baixa, a grande massa do público provavelmente nem sabe que final é esse, nem viu isso acontecer, e então ia ser muito interessante eles apostarem nesse novo final aí, ou exibirem até mesmo esse quinto final que nunca foi exibido na televisão. Porém, no entanto, todavia, chegando em A Escarava Mãe, que é a novela que conta a origem, né, que conta a história da mãe da escrava Isaura, a gente tem um final completamente diferente pra Isaura. Isso porque nesse caso, a novela dá a entender que a Isaura não sofreu tanto como a Isaura de A Escrava Isaura, que ela tá vivendo ali uma fase da vida dela, onde o Leôncio tá começando a ficar obcecado por ela, e então o pai dela decide ir lá resgatá-la, e eles fogem e vivem a vida deles ali com outros homens. E aí passa-se um tempo, e depois desse tempo acontece que o Álvaro vai e compra as dívidas do Leôncio, compra a fazenda dele, e ele vai à falência, e finalmente a Isaura e o pai são livres de verdade. Então é isso aí, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, não esqueça de descer aqui embaixo e escrever pra gente qual é o seu final favorito, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, deixa seu like, muito obrigado, beijo e até a próxima.